A Polícia Civil investiga a denúncia feita por uma policial militar. Ela diz ter sido violentada e estuprada por um major no batalhão onde trabalha. Os detalhes com a repórter Marquilze Pereira. Marquilze. A policial militar fez a denúncia 20 dias depois de ter acontecido. Ela procurou a delegacia da mulher e denunciou o major Marivaldo França, a comandante do batalhão onde ela e o marido trabalham. Ela disse que foi violentada sexualmente dentro da sala do major. O caso é investigado pela corrigidoria da PM e também pela Polícia Civil, que não deu detalhes porque corre em segredo de justiça. A policial militar chegou a dizer que foi ameaçada pelo major. Ele disse que se ela denunciasse o caso, transferiria ela e o marido para o interior do Estado. Mas a grande verdade é que dentro da instituição existe, historicamente, há mais de 100 anos, uma situação, desde que as mulheres foram colocadas para prestar serviço militar, uma questão de assédio moral, assédio sexual, que é constante dentro da instituição. Nós recebemos diversas denúncias por parte de policiais militares, porém é uma coisa que é pouco explorada porque a instituição não abre espaço. É verdade que o militarismo, de certa forma, corrobora para que esse tipo de abuso aconteça. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada Marquilze, quatro homens assaltaram um ônibus na Zona Oeste da capital. O motorista acabou ferido. Três homens e uma mulher invadiram um ônibus da linha 450, que faz o trajeto Ponta Negra-Cidade Nova. O assalto foi no início da noite de ontem, nas proximidades da Avenida Coronel Teixeira, Zona Oeste de Manaus. Agora eles estão agredindo os funcionários, estão agredindo os passageiros, mas é mais os funcionários que eles estão agredindo. Os suspeitos entraram no coletivo e levaram toda a renda. O valor não foi divulgado. Um dos assaltantes pediu para o motorista parar o ônibus e abrir a porta. Logo depois, ele atingiu o custódio Ferreira, de 52 anos, com uma facada no ombro e fugiu com os três comparsas. Este outro motorista trabalha há oito anos e já foi vítima da violência cinco vezes. Passa tanta coisa na nossa mente na hora, mas primeiramente a gente não reage. Tenta ficar o mais calmo possível para não criar pânico dentro do ônibus, nem os passageiros não ficarem nervosos. A gente só faz levantar a mão, mano. Pode levar tudo. De acordo com o Sinetran, mais de 800 assaltos já foram registrados em ônibus aqui na capital. Na linha do 450, pelo menos seis são realizados. Dessa linha 450, 120, são seis dessa empresa, né? E são seis por semana. A polícia já investiga o caso. Ontem a vítima realizou o boletim de ocorrência e a partir do boletim de ocorrência da vítima a gente está verificando alguns elementos de informação que podem ser úteis para a apuração do crime. E a cratera que abriu na BR-319 tem causado muitos transtornos e riscos para motoristas e pedestres. Ainda não se sabe quem vai tapar o buraco, mas a prefeitura prometeu fazer obras de contenção no local. Está difícil manobrar por aqui. Está muito arriscado isso aqui, perigoso, que está abrindo demais e olha, já está comendo a metade da pista. Até que enfim tiraram a providência e colocaram a barreira para a gente cruzar a contramão aí. Veículo pesado então. Na realidade é até o risco de vida, né? O risco de morte aí o pessoal passar aqui com carreta pesada de noite, que aqui é 300, 430, 40 toneladas, entendeu? Ferro, vai um monte de coisa aí, o camarada de repente, numa cratera dessa daí, o cara arriar de... Eu acho que é morte fatal na hora. De repente dá uma erosão maior, né? Aí dá uma tragédia pior ainda aí. O trânsito para quem quer chegar ou sair do porto da Seasa é feito apenas por um lado. Este trecho da BR-319 foi interditado depois que essa cratera tomou conta da metade da pista. A gente avaliou que estava aumentando lá a cratera, estava aumentando cada vez mais com relação às chuvas. E a gente avaliou que seria mais prudente, no caso, a gente interrompesse uma parte da pista, colocasse o fluxo dos veículos para outra parte, para a questão mais de segurança, com relação aos veículos, motos e pedestres. O trecho que cedeu tem mais de 10 metros de comprimento. Houve um impasse entre Suframa, Denite e Seifra sobre a responsabilidade da recuperação da via. Apesar de não ter obrigação do reparo, a Prefeitura de Manaus assumiu as obras que começaram na manhã desta quarta-feira e devem durar 30 dias. Em instantes, falta de aterro sanitário prejudica a coleta de lixo em Rio Preto da Eva. E mais meninas do time de Iranduba fazem último treino antes do jogo contra o Esporte Recife, daqui a pouco.